Pega Mariana Pega Mariana Porque mandou me chamar Pega Mariana Porque mandou me chamar Deus não vê que eu tô Pernouco, quando há essa negra pra me perturbar Ela disse que cometa na mesa Moleque chorando, se chega pra cá Pega Mariana Porque mandou me chamar Pega Mariana Porque mandou me chamar Ela viu quando acordei cedinho, botei a cabaça no sol pra secar Dei um trato na verde, no arame, falando baixinho, fui cantar Negra Mariana, porque mandou me chamar Negra Mariana, porque mandou me chamar Ela sabe que eu tenho chanego, que tenho medo de me aperreiar Essa praga de negra danada, se ver que a poeira vem me zoquimar Negra Mariana, porque mandou me chamar Negra Mariana, porque mandou me chamar É, por favor me desculpe o fechame, se nossa bonita vier me falar Essa negra em tudo se mete, em meus negócios quero atrapalhar Negra Mariana, porque mandou me chamar Negra Mariana, porque mandou me chamar É, olha lá, a roda tá formada, fico pensando em me aproximar Porque vai aquela cima de embora e sem Mariana não pode ficar Negra Mariana, porque mandou me chamar Negra Mariana, porque mandou me chamar Negra Mariana, porque mandou me chamar Vamos lá Negra Mariana, porque mandou me chamar 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 Amém.